Hoje eu vou criar o meu próprio mundo aqui no Roblox e eu vou começar isso tudo do zero A primeira coisa que eu vou fazer é comprar todas as Game Pass pra ter benefícios incríveis E agora que eu tô terminando de comprar a última, eu já posso voltar aqui pra começar a construir o meu planeta E olha só como que ele tá, ele tá bem vazio, quase sem nada, mas daqui a pouquinho a gente já vai deixar ele muito bonito Cheio de água, de terra e humanos, claro né Eu preciso ir coletando essas paninhas de calor pra eu poder dar upgrades no meu planeta e conseguir deixar ele muito bonito Agora que eu já consegui 500 de calor, eu vou vir aqui na atmosfera fina e vou comprar esse upgrade O que você acha Roblox e hélio? Dióxido de carbono? Oxigênio? O que devo usar para a atmosfera? É... Menos hélio então, certo Eu posso apertar WASD pra mim poder mover o meu mundo, pra mim olhar como que ele tá de baixo, de lado, todas essas coisas E como no meu mundo vai ter habitantes, eu quero saber quem vai morar aqui, quem for inscrito no canal vai morar nele E aí, quem vai querer fazer parte do planeta veteiro? Eu já tô com 2300 de calor, ou seja, eu posso vir aqui e começar a comprar gelo E com o gelo nós podemos conseguir água Olha só o gelinho se formando aqui, já estamos conseguindo bastante água E a gente também vai precisar conseguir bastante calor Então eu vou ter que ficar de olho e ficar pegando os dois Como eu tenho 2140 de calor, eu vou comprar o sol Peraí, eu comprei o sol mesmo? Galera, olha o sol ali, que legal! Eu também vou comprar esses cometas aqui, que vão ficar girando ao redor do meu planeta, beteiro Uou, cuidado com as melhorias opcionais, elas podem afetar muito do seu planeta Ok Tem esse rico em ferro que eu posso comprar também, mas é opcional Vou comprar esses vulcões aqui, ó, que não é opcional Que legal, o nosso planeta já tá ficando muito bonito Ele já tá bem diferente de como a gente começou, viu? Ó, essa daqui, ó, maquinetosferra, é opcional Máquinetosfera, na real, é opcional Eu acho que eu não vou comprar ela, porque eu acho que o meu planeta vai ficar com muito calor Opa, olha essa opção aqui, ó Coleção de ice secrets mais 2 Tô conseguindo 40 de água por clique agora Eu tô conseguindo o dobro por causa daquelas gamepads que eu comprei no começo do vídeo Então era pra mim estar conseguindo 20, mas eu tô conseguindo 40, isso é muito top Quando eu seguro espaço, o tempo passa mais rápido e o mundo gira mais rápido Ou não também, ou ele só gira mesmo Eu tô com 1.500 de água e eu vou precisar de 3.000 de água pra poder comprar o próximo upgrade Vamos pegar... Ah, a gente nem tá precisando de calor, eu tô com muito calor já Eu tô no Rio de Janeiro e tá calor no Rio Vou continuar coletando quase 3.000 de água Vamos ver mais um pouquinho Aí, foi Vamos comprar o próximo upgrade pro nosso mundo Sim, esse é perfeito, perfeito O que é? Esse é um lugar perfeito para um café Ali também Ah, nós ainda nem temos pessoas Está gelado, por que você está planejando milhares de cafés? Isso é sobre tempero de abóbora, não é? Sorriso maior Suspiro O que é isso que tá descendo? Ah, eu posso clicar nisso? Ih, gente, eu não tô clicando Eu só tô passando o mouse em cima Nosso mundo tá ficando bem geladinho E o engraçado é que a gente tá ganhando calor com o tempo E a água, a gente não tá ganhando água com o tempo Isso não é legal Vamos tirar essa tempestade de meteoros aqui Não quero você, que você é opcional, rapazinho Gente, eu tô gravando aqui E o Rafa tá lá no quarto dele Buda, Buda, Buda Eu acho que ele conseguiu uma fluta no block de fruits, galera Tô com 4 mil de água A gente vai precisar de 6 mil de água Peraí, o que é isso aqui embaixo? Que tá bem mais branquinho do que em cima Será que é tipo um gelo que tem aqui embaixo? Deve ser, né? Será que vale mais a pena ficar aqui em cima Pegando esses negócios aqui? Do que ficar lá embaixo pegando os negócios de gelo? Tá, vamos ficar aqui embaixo mesmo Pegando esses negócios de gelo Que eles aparecem mais rápido, provavelmente Aí, ó Comprei o Ice Cans Que agora pega automaticamente E agora eu não vou mais precisar Ficar pegando esse gelinho aí embaixo Vamos ficar roletando calor? Eu tô com 10 mil de calor Coleção de água Com esses 4 eu posso comprar ali do lado Só que preciso de 18 mil de água Daqui a pouco eu vou começar a criar bactérias Pro nosso mundo Isso significa que daqui a pouquinho Eu vou começar a ter humanos no nosso planeta Não, daqui a pouquinho não, né? Vai demorar um pouco na real Galera, tá começando a criar mar de água Aqui no nosso mundo E eu acabei de perceber Que esses cometinhas Que ficam voando ao redor da nossa base A gente pode coletar eles Pra conseguir mais água Aí, ó 18 mil de água Vamos comprar esses reservatórios aqui 30 milhões de galões de água guardados com segurança Você está se preparando? Antes de um preparador Por que você está armazenando água? Você sabe Em caso de desastre Você é o deus do carro Você é o desastre Ó, eu sei Nossa, a gente está ganhando muito mais água agora 800 por cometinha Ou 200 de água Por um negocinho desse daqui, ó Que fica caindo Vamos pegar esse cometa Vamos pegar essas outras gotas de água gigantes Que estão caindo, né? Dois cometas aqui embaixo Mais esse daqui Mais esse daqui Mais esse daqui Aí, ó Estamos com 28 mil de água já Bora comprar esse upgrade Agora nós estamos começando a ganhar bactérias Vamos focar em pegar essas bactérias Que a gente precisa só de 600 Para que nós podemos comprar o próximo upgrade Temos 540 bactérias Falta só mais uma É isso Bora comprar a coleção de bactérias Para esses dois Vamos pegar esses aqui aqui embaixo Aqui também Bactérias aqui Ali Aqui Ali Ali Aqui Nossa Quanta bactéria Que está se espalhando pelo mundo Vamos pegar mais bactéria Aqui Ali 1120 Falta só mais uma E agora nós podemos comprar Coleção de bactérias Às vezes Dois Veja, papai Eles comem Os outros E crescem Quê? Você ensinou isso a eles? Sim Desperto, garoto Tem esse box mundial Que eu também posso comprar Só que ele é opcional Será que eu só compro ele? Não vou comprar Vou tirar esse opcional Porque eu estou fazendo tudo certinho Daí do nada Eu coloco alguma coisa opcional Melhor não Opa, eu posso comprar Essa atmosfera completa Aqui, ó Que dá duas vezes mais calor Eu consertei? Não consertei? O Fitônia Eles estão com fome, Roblox Eles acabaram de comer Cinco mil anos atrás Quê? Meu amigo O tempo passa muito rápido Nossa Se eu juntar água Vou poder comprar esse daqui Que vai autoconetar a água Aqui no nosso mundo Mas eu preciso Cem mil de água Isso é muito caro Vinte minutos depois E olha só Como nós estamos Estamos com Cento e dez mil de água Isso significa Que nós podemos comprar Esse ciclo da água Aqui do lado Água Sobe do mar Para o ar Do ar para a terra Da terra para o mar Silenciosamente Observa os fluxos Fios da água Depois vagueia Eles são muito diferentes Não são? Scarf Ele come e corre E luta É magro É bricks Parece crescer Pensando O que é que eles estão falando? Ó, tem uns cometas Aqui em cima Que nós podemos pegar Que não coleta os cometas Ainda Vou coletar esses cometas Aqui Nossa Olha só como está O nosso planeta Ele está muito lindo Nós temos 250 mil De água Quê? Ó, vamos comprar Esses asteroides de gelo Outro grande chegando Isso vai trazer Boas quantidades de água Finalmente Tá, mas cadê Esses asteroides de gelo? Nossa, agora os cometas Estão dando Doze mil de água Que top Vamos comprar esses asteroides Glaciais Eu preciso de mais tempo Para estudar Mas essas criaturas Vão morrer sem minha ajuda Pensa O que eu realmente preciso É mais eu Encosta no mar Surge de água Olá, pai Uou, agora nós temos Mais uma pessoa Para nos ajudar Vamos ir coletando Esses asteroides Vamos ir coletando Tudo isso daqui Que a gente está Com 500 mil de água Vamos comprar isso aqui, ó Ei, vejam o que eu fiz Isso é Uma banheira quente Ah Olá Mas cadê Essas banheiras quentes Aí que eles falaram? Vou comprar Essas coleções De vulcões Aqui, ó Que eu nem vi O que eu fazia Pera aí O fio roxo Opcional Coleção de águas Vezes dois Precisa da fotossíntese O que é? Scarf e Brits Eles entraram em uma briga Eu tive que separá-los Eles são irmãos E o que eles fazem? Mas eu vou falar com eles Três pontinhos Vai ser como a terra Isso é Que você está pensando Não é? E se eles continuarem lutando? Nós vamos lidar com isso Nós podemos lidar Com dois pequenos deuses E depois Podemos ensiná-los A fazer melhor Não será como a terra Nuvens se formam Uau Que legal Vamos comprar isso daqui Com certeza Apocalipse de Quentura Como assim? Tem certeza de que ele quer Destruir esse planeta Para reiniciar Com um bônus de coleção? É uma boa ideia Apocalipse Se as coisas parecem Estar indo devagar Ainda não Não, gente Eu não quero dar Apocalipse de calor No meu não Apocalipse de água Está acabando as coisas Como assim? Vamos comprar Essa marcha se Eu comprei um negócio Opcional O que está acontecendo? Ó, vamos comprar Essas tempestades Ah, meus livros Eles vão ficar encharcados Ajuda me cachecou Eu sinto que deveria aprender A ler essas coisas Em algum momento Espere Você não Eu lhe dei o livro Na semana passada O que você fez com ele? Que ele vai comer o livro? Vou comprar Sempre o grande Aqui, ó É isso Se vocês trabalhando As pequenas coisas Trabalhe junto Uma colmeia Inteira Em um indivíduo Começará um enxame Vamos comprar o solo Que vai ter mais bactérias Bem, eu acho que Não há mais piso de pedra É meio legal nos pés Na verdade Ô, deixa eu tentar Flexiona os dedos do pé No solo Isso é legal Flops para baixo E acena braços e pernas Para frente e para trás Ô, boxos, cuidado Bem, olá, garotinho Você gosta desse solo também? Hã? Como assim, garotinho Tá começando a aparecer um mantos? Ou não? Jogando mais E mais água no mar Você sabe Isso só vai te levar Tão longe, certo? O ar não pode segurar Todo o mar Você está Jogar Não jogar Ou jogar Chefe de mim Bem, deixa eu me ajudar Lança um punhado de mar Cara Cara, eu acho que consegui Tá aqui Obrigado Nossa, quanta água Que tem? Vamos comprar essas algas Aqui, ó Ué, mas eu tenho Ah, precisa de um fotocintra Comprei fotocintra Uabunga Ele está surfando Na água gelada Para ser justo Ele está ficando Muito mais quente Hoje em dia Quase ensolarado Pendure Testubula Whip out De qualquer maneira Devemos usar esse novo calor O que você quer dizer? Nham, nham, nham Eu sorri Vou comprar algas agora Opa, agora eu vou começar A conseguir plantas Olha só Que legal, galera O planeta vai começar A ficar verdinho Acontece uma tempestade Aqui em cima Caraca, que doideira Vamos pegar planta Planta 240 Preciso de 1600 De planta Ok Pronto O usuário A gente vai poder pegar Vamos comprar esse aqui Fungos Essas coisas parecem florescer Nas sobras E cacaças Acho que tudo tem seu lugar Toca um pequeno cogumelo Deus dos fungos e da morte Uou Surgindo da terra A gente está criando novos deuses Para poder ajudar a gente Galera Que top A única coisa que tem Aqui no nosso planeta É água Terra Fungos Você planta Não tem mais aquela Montoeira de coisa Caindo do céu Vamos pegar tudo isso aqui Estamos com 600 de plantas Já viu Já já eu vou querer Comprar esse negócio De protozoário Que ele vai coletar Automaticamente as bactérias Daí eu só tenho Que me preocupar Em pegar essas plantas Olha fungos Que é Mais fungos Aqui embaixo Também Olha só Esse chat aí É como se fosse Bots Que estão conversando Junto Como se fossem Players Entendeu Tipo isso 30 mil bactérias Já posso comprar O protozoário Você mencionou A terra antes O que aconteceu Na terra mãe A terra era um lugar Maravilhoso Muitos deuses E muitas pessoas Mas a medida Que crescia A grande fragmentação Todos os muitos deuses Tinha suas próprias agendas Eles não conseguiam Mais encontrar um acordo Destruíam o planeta Literalmente E toda aquela vida E progresso Foram espalhados No vazio Aí ó Comprei essas folhas Ótimo Um açúcar Ou dois Senhor Sprouts Olha só E a deusa das plantas E da vida Senhor Sprouts Uma planta Você sabe Agora que você tem folhas Podemos fazer chá de verde Para a nossa festa de chá Não é canibalizo Tanto faz É muito mais saboroso Que água Opa Olha as plantas Que tão caindo Não, não é plantas É folhas né Vamos coletar tudo isso daqui Coletar mais essa planta aqui Estamos com 2.240 de planta Quando a gente pegar 8 mil Nós podemos comprar um upgrade Olha Isso daqui é um vulcão de água Que doido Aí ó 8 mil de plantas Vamos comprar isso daqui Que eu quero testar O que é isso? É uma planta? É uma planta de doce Ele comeu o doce Eu acho que eu não devia ter comprado isso daqui Que era ou esse ou o outro E agora o nosso planeta Tá começando a aparecer esses negócios Bora comprar tudo isso daqui Que eu tenho um monte Eu vou comprar os 3 né Os 2 na real Eu acho que gosto mais desses caras Olha para eles Eles são como bocas líquidas Eles apenas vão e comem suas presas com seu corpo Eu gostaria de poder comer com todo seu corpo Enche um pedaço de pão com essa boca Eu por exemplo Estou muito feliz por você não poder Então eu tive essa ideia Confira esses caras Uou Parecem viscosos Peguei ele É viscoso Pode chamar ele de senhor slime Flore tem o senhor Sprout Ah ele colocou na boca O que você está fazendo? Eu pensei que era a minha opinião Muito magicável Uou Vamos começar a aparecer insetos No nosso mundo Daqui a pouquinho Tenho 27 mil de plantas Vamos comprar silicone O que é senhor Sprout Você tem algum crescimento verde Estranho em você Vamos ver Ah Lamb Ah Eu não recomendaria isso Ah Tem um gosto horrível Vamos comprar esse daqui Uma coleção de fungos For esses 3 Se algo não for feito Flore logo governarás Esse planeta Suas plantas crescem como bem Como ervens daninhas Você está dizendo Skull Eu também tenho planos de crescimento Cachecol Considere Uma aliança comigo Vamos comprar esse daqui A gente já pode comprar esse daqui Já sim vão comprar Olha insetos O fitúnia Algo está errado Você vê essas pequenas criaturas Uau Olha os amiguinhos Começando a aparecer Essa baile junto Isso não é caos Ah Isso é outra coisa Roblox Podem mirar de ferramentas Coloridos de luz Roblox não Nós estamos começando a criar animaizinhos São insetos De enquanto né Vão comprar esse micor Risa Guerra e perda Seus fungos podem ajudar minhas plantas E obter nutrientes do solo Ai Eu não consegui ler aquele Acho que não confio em você Mas estou disposto a trabalhar juntos Com o bem das plantas Que lindo que está ficando o nosso planetinha Ó Vamos comprar esse daqui ó De planta Ou não Tá melhor não Perigo Ataque de xeroides Custa 2.400 Quê Ah Vai ser tipo um upgrade Pra gente poder Avançar aqui no jogo Vamos comprar esse Que custa 36 mil fungos Argumento confuso O pai está morto Como isso pode acontecer Eu não sei Mas é suspeito Que ele iria desaparecer Logo após a chegada De um deus da morte Eu não fiz isso Então o que aconteceu Skull Não são deuses imortais? Não Não Eles não são Eu vou dizer isso uma vez Se eu descobrir Que qualquer um de vocês Você vai o que? Criar? Nós Não Me ameaça Ou fitônia Você não é o que era Glarizinha Skull Então vira e vai embora Ah não Nós herdemos um amigo Pra ajudar a gente a criar esse planeta Eu acho né Agora tudo tá custando animais Eu vou focar em pegar só animais A partir de agora Pronto galera Eu tenho 2.420 animais E agora eu posso comprar O ataque de asteróides 3 2 1 Comprei Se apenas um desses Novos asteróides grances Atingissem Tudo no planeta Irá sofrer Não tudo Os sorrisos Que eu tenho que parar Esses asteróides Pra que não seja extinto Tá mas cadê Esses tais de asteróides Ué até agora Não apareceu nenhum Deixa eu ver Eu tô com 1.000 Tá eu tenho de tudo muito Menos de animais né Lembrem o máximo que puder O mais rápido que puder Deixa o milicélio Esparar pelo mundo Cresce significativamente maior Conserte-se nas plantas primeiro Assim que elas morrerem Os animais logo seguirão Então veremos sobre os deuses Eu nem vi o que eu comprei ali Asteróides chegando Vinte Maria Mas onde que vai vir Esse negócio Ali ó Tá peguei ele Opa Eu consegui esse Bactéria apocalipse Gente Olha só o clique Pra dar Morte da bactéria Pra ver como que era E olha só pra isso Estou rebobinando o tempo Eu só queria fazer isso Por mim mesmo E aí gente Hoje nós viemos aqui Esse boate de medo No Mental Company O que eu tô fazendo aqui mesmo? Eu sei lá Lima Tá tudo bem aí Lima? Não tô com medo Peraí Deixa eu esconder com o Lima Vambora Chega aí Chega aí Sério isso galera Vocês vão fazer cocô de medo agora Não deu Nós precisamos ser grandes homens O que aconteceu? Alguém chama Alguém O que que foi isso Veio? Não sei mano O Biano enfia a gente na nave Nem deixa ir no banheiro Cara Foi algum abençoado Que apagou a luz Pra que fazer isso Mas relaxa Eu nem preciso mais ir no banheiro Já foi aqui mesmo Mas gente Tem um livro de instruções aqui E aqui na tela Parece que tem algumas coisas pra fazer Olha só Eu não vou ler isso daqui O que que tem pra fazer aí? Eu acho que o Biano sabe entender O que que tá escrito aí Não Tá escrito assim ó Tá pai Não precisa mostrar A população Abandonete Conditions Arid Trick Raze Rones Ned By Industrial Art Fates Quer dizer Quer dizer que nós tem que sair por aí Gritando igual doido E morrendo de medo Vambora Não abri não Que vocês vão pro espaço gente Vamo pro planeta Vamo pro planeta Tá peraí Ó aqui tô pedindo Coloca seu animal favorito Vou colocar cachorro Qual que vai ser minha função Aqui nesse time Sei lá Perfeito Ó agora vou escrever help E aqui diz um monte de coisa Pô minha vez de jogar agora mano Vai acabar o tempo da house Calma aí Tá eu agora Deixa eu ver quais são as luas aqui que a gente pode ir Por que que o cara tá dançando ali atrás Ah mano tô curtindo o rave aqui né cara Ah eu quero dançar Eu quero dançar também Mano como você faz isso Aperta um Um Aperta um Aperta um Aperta um Vai ser só muito lindo Ô Neck Você que é o esperto daqui Vai lá e coloca essa nave pra voar cara Por favor Por que que eu não quero apontar o dedo É isso Senhores Vamos brincar Ou assim vamos brincar Eu não quero brincar de nada não cara Pode pular Pelo amor de Deus Não não pula agora não Ó vamos lá A gente tem que chegar no lugar Tá em que lugar que a gente tem que chegar Ó apareceu um sol na minha tela A gente pousou num planeta A gente tem que entrar numa construção E tirar tudo de valor de dentro dela Ah tá entendi Tá mas isso é fácil cara Ó pra vocês se localizarem Aperta o botão direito do mouse E olha onde que aparece main entrance Pra cá ó A gente é tão ser humano gente Ali ó Ah tá Você achei Ah também achei A gente é tão ser humano Descubra um novo planeta Invada e pegue tudo que tiver de valor nele Exatamente Coisa importante tá Cuidado pra não acabar com a estamina Se ficar sem estamina pra correr depois É fogo meu Mas pra que que ele vai correr Ah não sei Que emoção Vambora Pra passar corridinha Dudu Pra isso Tá entrei Bem vindo senhores Agora procuro que vocês acharem de favor Cara tope o áudio desse jogo Sério Legal né Eu vou andar copiando mano Eu quero andar copiando Sério isso mano Mano o que que o Lima tá fazendo aqui mano Eu tô primeiro A gente vai mano Eu sei lá Vai na frente né Que você é o mais Eu vou com esse aqui Quem é esse aqui Ó aqui não dá Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Eu sou mais experiente daqui né Quem é Chega aí Chega aí Tá eles se separaram né Perfeito é nóis Dudu Vambora Eu quero abrir O que que eu fiz com o presente É uma garrafa E aí vamos tomar um flash Flash Isso aí eu acho que joga bomba Não Meu Deus mano o que que aconteceu aqui Cuidado com isso aqui tá É uma mina Você pisar em cima você morre mano Tá bom mano Vamos devagarzinho Não tô vendo nada gente Eu também não tô vendo nada E eu não tô mais gostando disso né Ó você pode ficar Estamando o botão direito Pra enxergar um pouquinho tá NEC Oi Aqui ó Cadê eles Acho que eles tão lá pra baixo Ô gente Vocês tão bem aí Tá me deixando cego Só me descarta gente Vem cá Vem cá Cuidado pra não pisar na mina aqui tá gente Não pisa na mina Vamos ficar juntos que dá melhor Essa aqui ó Não pisa nela vai dar ruim Que mina Ali ó Aqui ó Vocês viram isso aqui Não pisa nela tá Dá ruim Ah tá Vocês querem saber o que que eu vou testar E pisar Não 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 queremos Não Se você fizer isso Você vai de essa Uma barata Ixi Tem um bicho ali Tem NEC Você vai O que que é É uma barata Ó Show do que Corre Não Vai Vai O bicho Não 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 Corre 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 Tem que achar alguma coisa pra bater no bicho Mas não tem nada pra bater no bicho Não Ele matou o biando Ai meu Deus Corre Corre Não mano Não Corre Não Não Vai Bora Pesa Corre 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 Esse lugar não é seguro Mano Mano Não Biano Não tem como ressuscitar ele Não a gente tem que levar ele pra nave Mas dá pra pegar alguma coisa ainda Tadinho Vamos levar Eu levo o Biano pra nave Calma Biano Você vai ficar bem Mano Eu não acredito que o pai já morreu Mano Veio logo um parasito nele Mano Coloca ele dentro da nave aí gente Vamos ter que continuar Só nós três agora Meu pai amado Quem vai ter com a perna dele A perna dele ficou pra trás Vamos deixar ele aí Vamos lá pegar alguma coisa E a gente vai embora Você vai dormir Biano Não Biano Deita na cama Eu simplesmente caí Com a batata Cara É dergente Ai pronto Agora tá descansando Tá vamos Tô descansando Olha que bonito Eu jogado lá no chão A gente precisa encontrar coisas Para acabar com todos os inimigos Simba Não ele não mandou essa de Simba E ninguém se ligou A gente precisa pegar o máximo de coisa Que a gente puder E dar um fora desse lugar Eu acredito no nosso potencial Vamos Tá Neck E aí O que a gente faz cara Cara Vamos ter que olhar o andar de baixo Vamos ver se a gente acha alguma coisa Vamos fazer parkour aqui ó Neck Que barulheste Meu Deus Eu tô com medo Neck Que barulheste Aqui Deixa alguma coisa Dá pra pegar isso aqui ó Meu Deus Que isso Eu não sei mano Tá vamos levar isso aqui embora Meu pai amado Neck Mano Olha esses pisos Onde eles estão Tamo aqui na entrada Achei alguma coisa Aqui vou deixar aqui fora Tá um pedaço de madeira E tão querendo ir embora Ó vamos pegar isso aqui embora Porque 6 horas dá ruim Tá bom E tão embora Como assim 6 horas dá ruim mano É a hora que não pode ficar mais aqui Dá ruim demais Cadê o Lima Tô sozinho ó Lima vem com a gente Lima Você foi pro lugar errado Aqui embaixo Lima Ai ele já tá na lab Ô Dudu ele tá na lab mano Ai que cara rápido mano Rapaz Como você chegou aqui Ué fácil A gente fez 21 reais É sério isso É Aí faz essa porta Ó guardamos um item aqui E agora é só ir embora Ai minha Ela não tá tudo bem É só apertar isso daqui Calma já sei É isso aí Vambora Simbora Não mano Neck O mais paranoico Meu Deus E acabou se machucando um pouco Dudo beteiro Não fez nada Biano Pera Vai Aí ele acordou ali E aí galera Bom dia Tudo bem Bom dia Bom dia Bom dia Eu Aonde vocês foram Eu dormi aqui A hora que eu acordei Vocês não estavam mais aqui Tive um sonho estranho Olha a gente ali na câmera Eu posso colocar a nossa nave Pra descer Pode ser Pode ser Então bora Tá e agora Que lugar é esse É o mesmo lugar Ah é o mesmo lugar Aham O mapa vai ser sempre o mesmo Até a gente mudar de planeta Como que é isso aqui Dessa vez vamos explorar de verdade É Dessa vez a gente precisa Salvar a nave Não 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 sai de perto aqui Tô salva pra nave Tá gente Oi gente É o seguinte Eu sei que esse negócio aí É muito valioso Vocês querem arriscar pegar isso daí Dudu Eu vou atrair elas e você pega Aí você corre pra nave Tá bom Eu vou ajudar Se prepara Dudu Tá pronto Eu acho que tô mano Agora vai 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 Pega 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 Peguei Pega Dudu Pega Aí pega Du Corre Corre pra nave Tá subindo em cima Guardei Deu certo Bom fechei a porta Era pra fechar Deu certo Não 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 fecha não Tem mais um aqui Dudu Tem mais um Tem mais um Vou pegar os dois Tá Peraí peraí Fica bem aqui ó Tá bem aqui na frente Assim que eu correr você pega Tá pronto Vai 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 Peguei Tá cheio voando Vem Du Vem vem Corre pula Boa Cuidado tá cheio de maribondo aqui Meu pai amado Eu vou correr e pular Pronto Ô Nec Você tá bem Gente só corre Vem esses bichos Na moral Corre Ai não dá pra correr pra cá O Nec tá vivo Não sei Tá pra cá não tem nada E o Lima tá vivo Também não sei Ah eu acho que eu vi ele passou nali É pai A gente vai ter que descer Vai Ai eu caí Vai me segue Ai não sei Ai 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 Me segue Não faz Ai 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 E os bichos me mataram O Nec também morreu Nec Você tá vivo Não sou o Nec não É o Lima Tá cadê o Nec Eu não sei Ai não Acho que ele foi Eu vou morrer Todo mundo morreu, é? Todo mundo morreu também Ah, não, galera, isso daqui tá muito ruim Lima! Ai, não, 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 não Deixe em paz, bicho Ai, 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 ai Então, né? Então, gente, a gente morreu Por enquanto, a gente teve dois bichos e duas mortes Eu, pelo menos Tá, mas e o mel que a gente pegou? Já era, morreu Já era Ah, não Ah, não, mano Foi um dia menos, é isso mesmo? A gente perdeu até o item que tava aqui no armário Perdeu Ah, não, galera, um dia pra gente bater a nossa meta, véi Vamos tentar pro planeta, vai Vambora, vambora, é nesse mesmo que não é, véi Ó, galera, vamos fazer o seguinte Se a gente pegar algum item valioso, vamos dar um fora A gente precisa de 120 de dinheiro Tá, 120 de dinheiro, não é difícil, galera A gente não pode sair daqui sem 120 de dinheiro Senão a gente... Vocês já entenderam, né? É mandado embora Bichar, eu vou encontrar a coisa mais valiosa desse show Já entenderam Bora O patrão quer que a gente ache coisa Ele falou que vai encontrar a coisa mais valiosa, mas eu tô aqui Não, e o Lima que lançou um Simba ali, vocês nem... Encontrei Mano, o que que é isso? O cara já pegou o negócio, pia, nesse cara, véi O que que é isso? Mano, o quanto que isso vale? Eu vou levar, eu não sei o que é, mas vou levar Quanto que isso vale? Não sei, vamos lá ver Meu Deus, mano Cara, ele é o melhor trabalhador daqui, gente O cara entra e já pega o negócio super valioso Ai, liga, galera Ai, liga Galera, vocês querem que eu lep isso daqui pra nada ou... Ah, pode deixar ele fora, na parte da janora Tá Carreca Quer subir? Vamos junto, Bianca, vambora Bora, galera Ih, o que que é isso? Tá fazendo cocô aí? Ixi Eu ia fazer cocô, eu não posso nem ter uma privacidade Não dá, não dá A gente vai com você aonde você for Cara, isso daqui tá muito escuro Tá, tá bem escuro Aqui, ó, pra direita tem luz Aqui tá mais claro, ó Bom, gente, se vocês vêm alguma coisa, corre Ai, tem muita luz aqui Ah, que isso? Que barulho foi esse? Que barulho? Ah, é um bagulho que foi só, bê, que susto O que que é isso? Nossa, que susto, meu Gente, cadê vocês? Tô aqui no fundo Aonde? Tem uma escada aqui, gente Aqui, ó, tem uma escada aqui, ó Bem pra cá, bem pra cá Porta de segurança acessada no terminal, algo assim Alguém precisa ir pra nave digitar o código Sério? É, só que tem que anotar qual que é o código E na nave digitar lá no terminal Dudu, o céu, o que aconteceu? Nada Ai, que isso? Mano, não tem nada aí mesmo O livro tá meio perdido lá Ô, Dudu, chega aqui Vem aqui, vem aqui, ó O que que foi? Vou te mostrar um negócio Gente Ó, aqui, ó, Dudu Tem um negócio de metal Dá pra gente pular pro outro lado Só que é perigoso Então pode ser que eu morra no processo Gente, cadê vocês? Ué, você conseguiu Tá, calma, é minha vez Cuidado Ui, consegui também Boa, Dudu Ah, não tem nada Ah, não acredito nisso, mano Aí agora, vai Volta lá, eu quero ver Tá, agora a gente tem que tomar cuidado Pra ver onde que cai ali Boa Dudu, é bem aqui, ó Bem aqui, bem aqui Anota aqui, pra você não cair Não, Dudu Dudu, é bem aqui, ó Bem aqui, bem aqui Anota aqui, pra você não cair Não, Dudu Ai, não Ai, morreu Meu Deus, Dudu morreu A gente foi explorar e deu ruim Deve ter uma coisa por aqui Tô vendo um negócio Ah Não, velho Ai, 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 ai Pai, o que aconteceu, pai? É o pai do Buda É o bicho aqui Eu também Vério Sério, só que ele tá com mais medo dele do que eu medo dele Olha ali, olha lá Olha o bicho ali Ele tá vindo, fecha a porta Fecha a porta que ele tá vindo Vai parar, vai embora Ele vai querer roubar a gente Gente, esse bicho tá com medo Meu Deus, corre, corre Pai, você tá me ouvindo? A gente consegue se falar Sim, porque a gente morreu Vem Vem pra cá, Nek Ah, não, ele não escondeu Aqui, do outro lado Segue a minha voz Só escutou o Lima Segue a minha voz Isso Não, outro lado Não, não Não, eu vou pular o buraco também Eu tô perdendo medo Vamos, vamos, vamos Vamos voltar Gente, vai pra nave, gente Ô pai, eu morri caindo Mas a gente tem um problema Se der 6 horas Não, é aqui Não, é aqui Vem cá, vem cá Vai, vai, tô com o Chico Acho que é aqui, ó A gente vai perder dinheiro Porque eu e você morreu, mano Ah, não Aqui, achei Boa, Lima Vambora, vambora Será que eles vão lembrar De pegar o item Que eu torpei lá fora? Meu Deus Ah, buzina Dá pra levar Eu acho Pegaram Boa Vambora, vambora A gente tem que ver Se vai dar 120 Eu espero que sim Ai, Lima O Dudu foi pular o negócio E morreu, velho E o Biano Cadê o Biano? Também foi? Ah, deve ter morrido também Não falou nada A gente pode voltar lá e ver Mas é quase 6 horas Olha, essa buzina é 56 Ô, louco A Bíblia voltou Como é que eu boto o outro item? Ah, deu bom É 120 que precisa Aí, deu boa Pronto Boa, Lima Vambora, beleza, mano Eu acho que deu bom Agora a gente pode fechar Só que tem que ver Se eles estão vivos Vamos ver A gente tá morrido Vamos ver Aqui, ó Tem duas pessoas na nave Não mostra mais nada É, eles morreram, velho É, Lima Vambora, mano Tchau, Dudu Tchau, Biano Ah, eu não queria abandonar Mas a gente tem que ir Senão vai ser pior Vambora Ah, não, pai Não faz isso Imagina ser abandonado pra trás Tipo, esqueceram de você na nave Sim Ai, meu Deus Cara, que medo Oi, gente Tudo bem? Oi, meus queridos Acordaram? Gente, eu tava vivo Vocês deixaram eu lá Galera, a gente Precisa entregar o dinheiro Rápido Então vamos entregar Não é sério, não Tô zoando Ai, que susto Ai, que susto Como que faz isso, galera? Que isso? Deixa eu ver Tá falando aqui, ó Dá o dinheiro pros homens A caixinha de sol Eita, eu quebrei Ixi Oi, caixinha de sol Deixa eu ver Tem que ir no terminal Eu quebrei a caixa Vai, outro terminal Pra gente poder Enfregar essas coisas aqui Ó, vamos ver Se não fosse pelo meu negocinho Aqui, ó Vocês não iam bater a meta Negocinho do palhaço Rapaz Sério isso? Você não vai parar Beleza, tamo indo Boa Pra onde exatamente? A gente tá indo pra companhia Pra gente vender as coisas Vamos pegar tudo que tem na mão aqui Ó, cada um pega um item Daí a gente chega lá e vende tudo Será que dá bom aqui abrir? Vamos ver Abrir não, né? Ah, não, peraí Eu não puxei a alavanca, né? Aí, agora vai Boa Você não vai soltar a gente No meio do universo Por favor É, é, é A ideia é não fazer isso Gente, instrução muito importante Deixa tudo na bancada do bichinho ali E não toca a campainha várias vezes Que é? Por quê? Bom, se alguém quiser pode descobrir Mas é perigoso Pode irritar o moço Cuidado aí É perigoso Vai, sai daí É perigoso Sai daí, gente É perigoso Olha lá, olha lá O quê? Ele vai pegar as coisas agora Sai daí, gente Eita Pegou É, agora o perigo é o seguinte Não pode ficar tocando muita campainha Senão ele vai sair fora Ele fica bravo Ele fica bravo? Pode vir pra cá, gente Venham Eu quero ver ele bravinho Cadê ele bravinho? Não faz isso Biano, você é muito corajoso, velho Eu quero ver ele bravo Vai, sai daí Ah, não, mano? Ah, não, mano É, ele queria ver ele bravo Agora ele viu Bora sair daqui Valeu aí, gente Muito obrigado Valeu aí, mano Sempre que tem teu amigo Aí, ó Vamos Sei lá pra onde Mas vamos Vambora Pai Oi, gente Ele ficou bravo? Só um pouquinho Aí, a gente alcançou a meta Perfeito Aí, vamos lá Conseguimos Mano, agora o chefe aumentou a meta agora 253 agora Não consegue Confia Tá Vambora, a gente consegue Você vai mudar de lugar, Nek? Quanto mais a gente faz Mais eles aumentam a meta Né? Pois é Vocês querem pra um lugar mais tranquilo Mais chuvoso Sei lá, você que sabe Mais valioso Mais valioso? Eu quero ganhar dinheiro Eu não quero tranquilidade, não Oi Bota um intermediário Ó, ele que falou Intermediário, intermediário, Nek Pelo amor O único problema é que assim, Lima Quanto mais dinheiro você for ganhar no lugar Mais perigos vão ter no lugar É aí que eu vou comprar umas coisas pra gente Beleza, compra uma lanterna Alguma coisa da hora aí Eu já tô escondido Acho que duas lanternas dá Ou pega quatro? Sei que sabe Pega quatro É a primeira vez todo mundo É, pra todo mundo dar de lanterna Beleza, vou comprar Comprou? Cadê? Deve estar em algum lugar aqui Vamos ver Ué Tá, eu acho que Contra lá, vai Posso descer a lá? O boneco aperta pra falar O cachorro tá lá Ele não para, mano Ó, vamos pro próximo planeta Bora, posso fazer descer? Pode Tá, eu acho que você já fez isso Vamos ver Acho que a gente vai pro planeta E depois tem que descer Aí, deu boa Oi, novo planeta Nós viemos aqui pra roubar tudo que tem de bom E sair de boa, tá bom? Isso aí Sim Por favor, nos entendam A vida é assim A gente foi escamado ou não? É tudo que eu queria saber Ah, deve estar na nave, vamos ver Onde que a gente vai agora? A gente foi escamado, mano Eu acho que eles entregam Só que eu não sei onde que entrega Talvez depois, agora Por aqui, Edu? Sei lá Volta, volta Tem um barulhinho de caixinha de música Você tá ouvindo? Volta, volta, volta Vem daí? É, tá ali na nave Volta da nave Ah, tô vendo Por quê? Ali, entrega ali, ó Sonzinho Caraca, tem um somzinho boa na hora Aí, aqui, ó Aí, boa Aí, boa Aí, no fome escamado O que que aconteceu? Aqui, a nossa lanterna Só aqui, pai Eita Que legal Hoje é Natal Aqui, ó Pega aqui a lanterna de vocês Aqui no chão Cara, muito legal isso Aí, ó Pega aqui Vem aqui Deixa eu ensinar pra vocês rapidinho Vem cá Sempre que for carregar ela Vocês vêm aqui, ó Beleza Deixa eu testar Pô, deu certo Da hora Aí é pra carregar a lanterna Isso daqui não tá aparecendo O FNAF lá Security Breach É Tá, vamo ali É isso, gente Vambora Você carrega a lanterna Pra onde que tem a entrada Principal? Tá, então bora Vem, Lima Vem, piano Agora tem que achar Qual que é o seu lugar Sobe Só não vamos morrer Pra marimbondos Dessa vez É importante Ali, gente Entrada principal Aperta com o botão direito Ali Aqui, ó Uma intenção Ali, boa Boa sorte, senhores Boa sorte Boa sorte Dessa vez Eu vou sair vivo daqui, tá Vai dar bom Quero ver, pai Qual que a gente vai fazer A gente vai se separar em duplas Vai todo mundo junto Ah, aqui estão juntos, né Ah, pode ser Aqui Ui, aqui encontrei Boa, leva lá Eu vou deixar aqui fora Coloquei lá fora Vamos descer, gente É, não tem nada Ué, acabou? Se eu quiser pular lá embaixo Que consegue Ah, tá Ô, pai, chega mais Tô indo Não, o que que aconteceu? Gente Nek Gente, que susto Socorro Socorro Olha, Lima Vem pra cá Eu morri O que que aconteceu aqui? Eu sou curioso Isso aí Foi aí que aconteceu Gente, eu sobe em cima das coisas Sobe em cima das coisas Gente Nek Nek Esse é bom Tá vindo Eu subi, mas ele tá vindo Ah Ai, tá doendo Ah, sempre eu que morro Primeiro Não Tá de brincadeira Ele tá vindo Nek, sobe em cima de alguma coisa Ai, ele continua Foi machucado Não é possível Corre Meu Deus, Dudu Mano Dudu, vão pegar essas coisas Vim em cima de alguma coisa Dava Porque ele fica se rastejando E o piano morreu por minha culpa, gente O piano morreu por minha culpa Não foi Eu morri de curioso Dudu, pelo amor de Deus Me fala que o Lima tá vivo Ah, não É, Nek Só tem nós dois aqui, Nek Vambora Vamos estar fora desse lugar Antes que seja tarde, mano É, Nek O que que é aquilo? Nek, o que que é isso? Ah, eu acho que é um bichinho amigável Deixa eu ver Não chega perto dele, por favor Ah, de boa Vamos pra nave Cadê a nave? Ai, Dudu Será que tem como dar comida Pra aquele bichinho Alguma coisa assim? Deve ter, né? Não me esticar, né? É, não é por acaso Que o bicho tá ali Mano, eu só ouvi o Lima ali Socorro Tadinho, mano Cara, esses bichos Tá cheio de monstro aqui, véi É, e a gente não encontra Nossa nave Ai, a gente tá perdido Ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Encontramos Tá tudo bem Boa, boa Vambora, vambora Cara, se isso daqui Não valer bastante dinheiro Olha o tamanho desse negócio Ah, eu acho que vai valer, mano Você quer voltar Pra pegar o corpo do piano Pra gente ganhar mais dinheiro? Pode tentar Ah, você quer pegar o meu corpo Pra ganhar dinheiro, filho Tá Coloca ele aí, então Deixa eu só ter Deu uma grana, hein? Tá, vamos voltar lá Pra pegar o corpo deles Vamos Peraí, recarrega a lanterna Recarrega a lanterna Tá Ô, pai, Lima Eu sei que vocês estão ouvindo a gente A gente vai honrar vocês Vamos pegar o corpo de vocês E vamos dar um fora Na verdade, são cinco horas Vamos voltar É, Dudu, vambora Vamos honrar nada, gente Me desculpa Honra os guerreiros Isso aí Simbora Valeu aí, Lima Valeu, Piano Falou, rapaziada Eles criam o nosso corpo pelo dinheiro E ele falou que ia honrar nós Nossa, aquele bicho me assustou, véi Cara, eu falei pro pai Ô, pai Sobe em cima Já ouvi uma coisa Que dá boa Piano Subiu em cima Meu negócio E morreu Tadinho Oi, gente Tudo bem com vocês? Olá, amigos Gente, Lima Piano Eles estão tristes, não Gente, é o dinheiro Que você é a minha honra Buscando o meu corpo Pra vender Pra vender Você Foi você Você falou que ia pagar mais dinheiro Não, não fui eu Me desculpa Você falou que ia vender Você vendeu meu corpo Depois Ai, pai Eu vou te honrar Aí ficou com medinho E voltou Não, mano E nem pra vender Nem pra vender Meu corpo Você não vendeu É isso Nem vender Meu corpo Você não vendeu E aí, galera Vamos pra próxima missão Vamos pra próxima E você Vai ficar só dançando aí? Sim Dança comigo Vocês querem entregar essas coisas aqui Antes da gente ir pra próximo lugar? Não se preocupa A gente tem que entregar tudo no dia Porque mesmo que a gente morrer E ter entregue Não vai contar, entendeu? Tá, vamos descer então Simbora Vamos embora Dessa vez eu não vou morrer Tadinho Você falou morro? Tem dano de queda Eu só ouvi o Lima Socorro Tadinho A gente tá no mesmo lugar? Não, né? Não, é outro lugar agora É uma floresta Meu Deus E é isso Beleza? Hoje nós estamos aqui Pra virar um destruidor de mundo Gente Aqui está o nosso planeta Planeta Terra Olha só que coisa mais linda E olha só o Brasil Bem aqui Olha o que eu vou fazer com o Brasil Vou começar... Não, não vou começar batendo o Brasil Vamos começar batendo aqui, ó Nessa região Vamos tocar meteoro nessa região Nossa, mas tem 158 milhões de pessoas já Com meteoro fraquezinho Tá, eu taquei o relâmpago Nossa Esse relâmpago Ele é muito forte Gente Vixe, não era pra matar tanta pessoa assim, não Vixe Maria Ah, esse daqui é legal já Vamos tacar aqui, ó Um pouquinho na água Toma isso, água Aí, ó Destrei um pouquinho da água Agora vamos acabar com o Brasil Não, peraí Deixa eu ver qual que eu posso começar atacando Ó, vou atacar aqui na área da África Onde você mora, gente? Comenta aí embaixo em qual local do Brasil você mora Ou também se você mora pra fora do Brasil, né? O pessoal de fora assistindo nós Imagina só Aqui, ó Vou destruir essa região Tá, destruí a região inteira O que que isso faz? Ah, são raios Olha só que legal Nossa, galera Nós estamos destruindo tudo muito rápido Eu já acabei com a América do Sul Olha o tamanho desse míssil Nossa, mãe Eles são muito fortes Ainda tem 3 bilhões de bra... De brasileiros 3 bilhões de pessoas no mundo Olha só Vai chegar no núcleo, será? É, chegou no núcleo já Ó, vou atacar essas bombinhas dentro desse buraco Caraca Elas são bem fortes Ah, os dois saíram por aqui Olha só O que mais que eu posso utilizar aqui? Ó, tem isso daqui O que isso daqui faz? Nossa, ele taca mísseis Que legal Ó, vamos tacar asteroides Nossa, o asteroide é muito forte, galera Ó, um buraco negro Vamos colocar um buraco negro bem aqui Nossa, um buraco negro Então ele destrói tudo Ele vai levar o planeta Terra inteiro já Tá, não, eu vou Planeta Terra inteiro Dá pra gente cuidar de a Lua com o planeta Nossa, mãe Só tem mais 427 milhões de pessoas vivendo É, mas tá todo mundo morrendo aos poucos Ó, já vai acabar Calma 3, 2, 1 Nossa, tem 36 milhões de habitantes ainda Quem será que são os sortudos que ainda estão vivos? Ó, vou tacar mais uma Lua bem aqui, ó Agora acabou pra todo mundo Nossa, olha só o que aconteceu Como esses 36 milhões de habitantes ainda estão vivos? Em que local eles estão na Terra? A Terra tá praticamente toda destruída Como eles estão vivos? Nossa Agora eu acabei com eles Olha só pra isso, galera Eu matei o planeta inteiro Matei toda a população do planeta Ó, vamos usar esses mísseis aqui Tá, os mísseis não são tão fortes assim A gente precisa dar um jeito de acabar com esse planeta de uma vez por todas Será que esse mísseis acaba? Nossa, ele é bem forte Ó, vamos colocar esses UFOs Vários UFOs estão invadindo o planeta Para acabarem com o que restou Ó, vamos fazer o seguinte agora Vamos colocar esse carinha roxo aqui Olha só ele Que da hora Nossa, ele dá um sucão Tá, gente, eu acho que não tem mais nada aqui, né? Vamos resetar o planeta? Ó, vamos testar outras coisas agora Vamos testar esse Ah, já tinha testado isso daqui E com só um negocinho desse Já destruí 2 bilhões de população Também tem esse raio aqui, ó Ó, vai destruir o Rio de Janeiro Destruí o Rio de Janeiro, gente Nossa, esse mísseis vai acabando com a população de pouquinho em pouquinho Vamos pegar vários deles Olha só que lindo, galera Vamos assicar aqui dos raios Dos olhinhos Que cachorro? Gente, que cachorro doido Tá, ele solta um raio e sai embora Olha só o que ele fez Vamos jogar esse carinha aqui dos tentáculos agora Nossa, olha o que ele faz Caraca, ele levou muita coisa Tá, e isso daqui? O que que faz? Ah, são um monte de aliens É um enxame de bichinhos Ah, eu gosto dessas minhocas aqui, gente Que elas entram dentro do planeta Olha só que da hora Vou mandar várias delas Vamos ver só o que vai acontecer com a montoeira de minhocas que eu coloquei Nossa, olha só Até tem condição de atravar Tem tanto bicho que eu coloquei aí Vou clicar aqui nesse botão pra acelerar as coisas Olha o que eles tão fazendo Que brabo Ainda tem 80 milhões de pessoas vivas A gente precisa achar essas 40 milhões de população Onde que elas estão, será, viu? Agora eu quero testar Deixa eu ver alguma coisa nova E esse míssel aqui? Nossa, ele é forte, hein? E esse daqui? O que ele faz? Ah, ele reconstrói uma parte da terra, gente Que míssel legal Eu acabei de reconstruir a terra Tá, faltou um pouquinho Mas eu reconstruí boa parte Ó, agora eu quero mandar essas bolinhas aqui pra testar O que que elas fazem? Eu mandei alguma coisa pra dentro do planeta Ai, esses negócios aqui que eu mando um monte de míssel Que da hora Ó, eu vou mandar vários mísseis O que que isso faz? Nossa, isso é muito forte Ó, eu mando no lugar que eu precisei uma bomba Depois eu clico no botão pra explodir Ó, eu posso colocar várias bombas pelo planeta Daí eu vou explodir todas ao mesmo tempo Pra ver o que que acontece Nossa, mãe Qual que eu fiz com o planeta terra, galera? Tá, agora é só fazer ela acabar com a lua Pronto, acabei com a lua, cara Acabei com tudo Não quero mais jogar No planeta terra Eu quero testar outro Ó, eu quero testar Fazer isso em mercúrio Olha só mercúrio aqui Mercúrio é bem mais resistente Pelo isso, viu? Ó, vamos pegar aqui, ó Uns mísseis E vou fazer aquele teste lá, galera Aqui, ó Era esse, ó Colocar vários monstros de tentáculos pelo mundo O que será que vai acontecer com mercúrio? Nossa, olha sobre isso É, todo mundo levou essa partezinha de mercúrio Ó, vamos clicar várias e várias e várias vezes Pra eu ver o que acontece Olha só como Já tá acabando com tudo isso muito rápido Vamos colocar mais cachorrinhos pra detonar o lugar Deixa eu ver o que que a gente pode jogar agora E esse míssel aqui? Se eu não me engano Tem um super míssel que acaba com tudo rapidão, não é? Então, não acho que... É, esse míssel Caraca, destruiu o meu primeiro planeta Que da hora Ó, vamos escolher outro agora Deixa eu ver um legal Eu quero testar um diferente Aqui, ó Vamos nesse Alpha Centauri Que tem esse Fersone Que tem 9 bilhões de pessoas morando nele Eu quero ver o que que esse super míssel faz com o planeta vivinho Caraca, gente! Apenas com um míssel desse já acaba com o planeta Deixa eu testar outra coisa Tem esse míssel aqui que gira Ah, deixa eu ver esse Ah, esse daqui eles mandam algumas coisas aqui E acabam com tudo rapidão E isso daqui? O que a gente faz? Ah, é um alien Beleza Já tinha esse daqui? Gente, não tinha esse monstro aqui não, hein? Nossa, olha só que legal que ele é O que esse escudo faz? Ah, ele literalmente morra com o escudo Deixa eu testar esse escudo com o míssel mais forte que eu tenho Rolou que o escudo quase absorveu tudo Só que ele não aguenta dois Meu amigo, eu traquei um milhão e destruiu rapidinho Ah, eu não quero mais jogar com esses daqui Que agora eu quero ir pra outro lugar Eu quero ir pra Talcete Nossa, esse planeta tem 35 bilhões de habitantes Será que ele resiste a um míssel do mais forte que eu tenho? É, não resiste Não tem nenhum planeta que resista, eu acho, hein? Tenho uma dúvida O que que acontece com atirar no Sol ali? Será que tem como? Ah, eu consegui! Que? Eu bloquei uma supernova Que legal, gente Quero ir pra sistemas solares agora Eu quero destruir sistemas solares Eu não quero destruir mais planetinhas Aqui, ó, sistema Smash Ó, Sol System Olha só o tamanho das coisas comparadas com o Sol É simplesmente gigante a diferença Gerador de gravidade O que que acontece se eu colocar um gerador de gravidade? Nossa, diminuiu muito a velocidade da Terra Ó, coloquei mais um gerador de gravidade pra lá Eles já tão tomando outro rumo Caraca, gente Esse jogo é muito legal Coloquei vários geradores de gravidade Pra ver o que acontece Vixi Maria, a Terra vai bater? Ou não? Ué, a Terra não vai bater? É, a Terra não bateu Mas mudou muito o caminho que ela vai, viu? Gente, esse jogo é sempre presente de real Curte muito ele Ele é muito da hora Fofinhos, hoje nós viemos aqui pra salvar o universo Exatamente, Rafinha Ó, nós estamos chegando em morte Nós temos que acabar com todos os aliens daqui Pra que a gente possa viver aqui Beleza, Rafa? Tá bom Porque acabou o espaço lá na Terra É, acabou o espaço na Terra de... Rafa, o que que é ali, fofinho? Ah, uma pedra Tá virando... Meu Deus do céu! Não é uma pedra, Rafa! Isso não é uma pedra Vamos acabar com esse bicho! Ele tá atrás de mim Olha pro tamanho desse negócio Bora, Rafa! Olha, ganada! Nossa, mas você tacou no nosso amigo Vai, Rafa, tira na boca dele que dá mais dano Aí, toma cuidado com esse ataque Manda esse bicho gigante, fofinho Ali, daquele lado Toma! Não, não, não! Ele me acertou! Ah, e agora? Daquele lado, Rafa! Toma! A Rafa não tá dando quase dano nenhum nele nessa casca A gente tem que aceitar na boca dele Aí, foi! Boa! Você tacou a granada nele? Taquei Boa, Rafinha! Tá, a gente tem que ir pra lá agora, simbora Rafinha, se você apertar X você consegue recuperar a vida E, Rafa, a gente consegue se dar dano sim Sério? Ah, eu tomei dano dessa aí, o Mai Rafa, metralhando ela Estou chegando quase já E agora, o que que é esses negócios que a gente precisa arrumar? Ó, eu arrumei esse setup Pera, por que que eu tô levando dano? Rafa, tem monstros vindo Ah, não, já não basta aquela minhoca zona vinha Agora eu tinha que matar um monte de aranha? Eu não sei se essa maranha é o senhor escorpião O que que é isso? Eu só sei que a gente tem que acabar com todos esses bichos Ai, tem do meu lado Ai, ai, já morreu Que bicho nojento Vai, Rafa, vamos acabar com todos eles E tem bicho que voa também Rapinha, eu não vou conseguir Tá, já sei, eu vou tacar essa minha granada que atira neles Me ajuda, tira Olha o tamanho desse bicho Que bicho, Rafa? Eu vou ter um bicho gigantesco Boa Tá, eu vou ter que usar o meu poder de vida E tem mais bichos ainda aqui Nossa, esse é o poder que recupera a vida, ele é muito bom, Rapinha Vai, Rafa, acaba com todos os monstros Fofinho, tem um escorpião ainda aí Nossa, tem um bicho muito perto de mim Acabei com ele Ai, o Mai morreu Fofinho, tem um bicho gigante vindo na minha direção Foi esse bicho que eu tinha matado A nossa amiga e o Mai foi de F E como que você conseguiu matar o bicho de RSS? Nossa, eu acabei com ele Eu tive que usar o meu poder Chuva de fogo! Boa, minha Eu acho que só tem nós dois vivos e mais um amigo Bora, Rafa, a gente tenta completar essa missão Tá, e agora? A gente precisa ficar na área desses negócios, Rafa E tem que esperar Ai, meu bicho adoro A minha já foi completa Ah, só falta a minha, eu acho Chuva de fogo! Ajuda o nosso amigo Nossa, ele tem uma espada muito apelona Nem precisa ajudar Meu Deus! O que foi, Rafa? Tá tudo bem? Tem um bicho gigantesco Meu, eu tô vendo Rafa, tira no olho dele pra dar mais dano Aí ele se foi Fofinho, você tá bem? Cadê você? Pera aí Eu tô pegando ele Rafa, eu tô te vendo Eu tô acabando com os monstros perto de você Eu vou te ajudar, Fofinho Tá, eu acho que vocês foram todos por aqui Seguimos? Acho que sim Eu acho que agora a gente só precisa escapar, Rafa Oh, não! O que que é isso? Fofinho, olha o tamanho desse monstro Acaba com ele Bora, a gente tem que dar um jeito de acabar com esse bicho Ai, gigante Parece aquela cobra gigantesca que eu fiz no build Rafa, tá ali Eu vou tacar a granada Ele saiu Atira na boca Mano, olha pra isso Carrega Rapinha Poder de cura pra te ajudar Meu Deus! Meu Eu fui acertado Explode! Eu taquei a granada Nela E é pra mim Um super tiro nela E deu certo Ah, tá perdendo vida Rapinha, deixa o like e se inscreve no canal Nossa, que que é isso? Que bapho pedoreto Eu vou tacar uma granada dentro da boca dela Peraí, ainda não dá Cadê? Ali Ali, vou tacar a granada Toma Bum Bora, Rafa A gente tem que acabar com esse monstro Eu toco muito a pouquinho a vida Recupera a vida Eu não tenho nenhuma granada de vida Aperta a X Eu também não tenho isso Rapinha, não! Calma, Rafa Eu vou acabar com ela por a gente Confia em mim Ai, eu tenho que me dar o Rapinha E eu acabei com ela, Rafa Boa! GG Aí, fofinhas A gente conseguiu Eu vou comprar 2 mil créditos Pra eu tentar conseguir a minigun Vai Tô comprando E comprei Agora eu vou girar no 10x Vai lá, Rafinha Eu confio em você Tomara que você consiga Algo muito bom pra gente Conseguir a próxima Partida Rocket! Boa! Eu consegui um rocket E um arco Que da hora, fofinho Agora sim Bora pra partida E dessa vez Nós vamos estar muito mais fortes Né, fofinho? Sim E dessa vez, Rafa A gente não vai ir na mesma partida Obviamente Nós vamos em uma mais difícil Como assim, Dudu? É, exatamente isso que você ouviu Aí eu consegui uma nova arma Pra ir também Mas essa é alguma coisa Judgment O que aconteceu com você, Rafinha? Pra que você não tá mais calmo? Eu tô mais preparado Ok, então bora, fofinho Você gostou da minha nova armadura? Como você conseguiu? Você pode girar ali nas armaduras De graça De graça? Exatamente Quero girar Oh, eu consegui uma legal Qual que você conseguiu, fofinho? Better in Cadê? Armor Aqui O que você faz com ela? Nem eu sei Ah, eu acabei de ver A tua habilidade Ela vai reduzir o dano Que você toma Por 25% Então ela é boa O que você acha da gente No modo hard Dessa vez? Como assim, Dudu? Exatamente É isso que você ouviu Bora Ok, né Estamos chegando, Rafinha Vamos acabar com todos os... Agora Tá, chegou Olha a minha rocket Pera, nós estamos na lua? Que da hora E olha só Eu consigo ficar invisível Pera, Rafinha O que é isso que tá vindo? Eu acabei de descobrir Que a minha arma É uma shotgun Sério? Aham Olha aí Eu vou usar a minha rocket no boss Rafinha, sai daí Toma cuidado Nossa, ele tá te ajudando Calma, Rafa Bazuca Vamos, repita De te segurar aqui Vem cá Olha a bazuca Nossa, ele me explodiu Você me explodiu, Rafinha Foi o boy Tudo esse modo é muito difícil É, fofinha Esse modo é realmente muito hard Vou ir pro moto normal Pelo amor de Deus Tá, fofinha Aqui nós estamos Mano, essa tua bazuca É muito grande Vai, testa ela Naquela de bicho ali, Rafinha Tá bom Nossa, eu já matei ele Tá, nesses daqui, Rafa Vai Meu, você acabou com os três instantaneamente E, Rafa Ô, boss Sabe o que o meu novo poder consegue fazer? O quê? Calma, deixa acabar com o... Ai, 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 ai Para Olha como o meu novo poder consegue fazer Mano, você explodiu junto Sai, sai Ai, atrás de mim Rafinha, pega isso Tá Pronto, agora sim Granada Granada Não, você acabou com a cara de comida Rafa, esse é o boss Granada Acabou com o boss É, você acabou com o boss e comigo junto Ué Aí, acabou com o top deles, Rafa Pra lá Bora Aperta aqui é pra ir mais rápido Eu acho que a gente chegou O que foi? Olha a bazuca Boom Nossa, você acabou com quatro de uma vez só Olha a bazuca Boom Essa tua bazuca é muito apelona Ai, 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 ai Eu tô apagando fogo Boa, foram todos que chegamos aqui, Rafa Peraí O que é isso? Pega a minha bazuca Mano, eu tô com medo, Rafa Do que pode ser isso Tá, a gente vai ter que eliminar mais criaturas cybernéticas É, Rafa, essa missão vai ser um pouco difícil E você me vê, Fopinho? Não me vê mais Eu consigo ficar invisível Ué? O que foi? Dudu, eu errei minha rocket Tuzem Rapinha, toma cuidado Só não corre Me ajuda Calma Me ajuda Calma Vem na minha direção Eu vou morrer Rapinha Olha o monstro que acabou de spawnar Ó, você foi derrotado Mas eu vou tentar acabar com ele, Rapinha Meu amigo, né, diga Tchau, vovó É, a festa moda vai ser difícil É, eu desisto Nossa, Sofinha Hoje eu venho aqui pra eu criar o meu próprio mundo no Roblox Um joguinho muito divertido, pelo visto, né, Rapinha Vamos dar play? Vamos Como é que joga? Eu já tô no meu mundo Ah, eu tô quebrando madeirinha Eu também tô quebrando Oi, vizinho Olha a tua base ali do lado da minha Oi Tudo bem, vizinho Oi, tu tá vendo o meu plano? Eu queria ir aí, mas eu não posso, pelo jeito É, porque tem voz Ah, eu não consigo sair do meu mundo pra ir te visitar Que agonia esse mundo redondo Aham Fica girando A gente vai andando Ele vai girando Pera, você já descobriu coisa nova Sim Pera, que legal Você vai conseguir aquelas tábuas Que podem ser úteis pra outras coisas aí na ilha Consegue madeira e coloca aí Pra você ver o que vai acontecer Que genial, fofinho A gente vai criando o nosso mundo Ali também tem coisas Consegui essa tábuas E agora? Aqui Ah, mas você tinha duas Ah, são duas de dez Você tem que conseguir mais tábuas pra levar ali Então a gente tem que ter mais madeira Pera aí, impressão minha ou você já tá conseguindo, fofinho? É Você já tem vinte Quantas que precisa pra fazer aquela outra lá? Precisa de dez Olha aí, já dá pra você ir lá Boa, fofinho Eu coloquei duas Vamos ver agora Liberou uma nova área Aqui precisa da picareta Olha que legal E aí você vai liberar um novo minério agora, vamos dizer assim Esse minério é muito fácil de conseguir Agora a gente precisa desses negocinhos aqui, mas quem que consegue? Tem que ter os dois agora É, você precisa desse daí e da madeira Tem que ter vinte e cinco pra conseguir aquele do próximo Sério? Sim, desse Ah, ali do lado, né? Você já tem Veja lá agora É, só tem que ir quebrando e conseguindo mais agora Tranquilo É Ô, fofinhos, vocês sabiam que tem mais uma coisa que deixa o mundo do Rafinha mega especial? O que que é, Rafinha? O like dos fofinhos Isso, fofinhos Quando vocês deixam o like, o mundo do Rafinha fica melhor ainda E muito obrigado Deus abençoe de coração por se inscrever no canal Olha, quando vocês já deixaram o like, eu consegui muito rápido esses bloquinhos Olha só, tá muito rápido, né, Rafa? Como o papai tava dizendo, os fofinhos se inscreveram E o Rafinha chegou a quatrocentos mil inscritos fofinhos, né, Rafinha? Muito obrigado, gente, por se inscrever A gente tá muito feliz por isso E a gente vai até comemorar Aí a gente vai gravar e vai mostrar pra vocês Agora a próxima meta é... Quinhentos mil inscritos Nossa, quinhentos mil é meio milhão, fofinho É muita coisa Sem contar que o Rafinha tá quase passando o canal do papai, né, senhor Rafinha? Ai, que legal! Agora eu consigo fazer esses negocinhos Olha, é tipo uma fornalha É, agora eu vou juntar bastante desses cristais Eu quero juntar até... assim Beleza, Rafinha, vamos lá Eu também vou juntar aqui Ô, Rafinha, tem um de quarenta ali, você já pegou? Faz esse de quarenta que tá do teu lado Ele vai dar mais um monte de negócio pra você quebrar Aí você fica no meio deles e vai ser muito apelão Você já vai liberar uma nova área Que legal! Agora eu consigo novos machados Olha, que demais! Você consegue aumentar o poder do mach... Nossa, que genial! Você vai poder aumentar o poder do teu machado Esse jogo, eu acho que vai ser mais genial que o da Shuriken É, ele tá muito divertido, né? É Ele tá muito legal Sem contar que é um mundo gigantesco, né, Fofinho? É Olha o tamanho que eu vou ter que construir disso tudo Tem um montão de coisa pra construir Parece um... Parece um... Vamos errar, gigantesco Parece, né? Ô, Fofinho, tem um negócio que eu não vi aqui, não Que eu não percebi, não Qual o negócio? Esse aqui é de 20 Eu não percebi, não Ah, eu acho que ele só vai aumentar um pouquinho Eu acho que ele vai aumentando mais árvores pra você quebrar Também acho Eu quero conseguir a picareta Porque com a picareta eu posso aumentar a velocidade de quebrar os quilisaios Sim, vai ser muito melhor e mais rápido É Ô, Rafinha, você já deve ter reparado uma coisa Mas eu quero dizer pros Fofinho... Isso! O Rafinha acabou de fazer isso Ele clicou pra deixar todos os itens dele lá na máquina Aí a máquina fica trabalhando Os novos itens vai aparecendo ali do lado esquerdo ali em cima pra gente E a gente continua indo buscar mais itens Não precisa ficar clicando de pouquinho em pouquinho A não ser que a gente queira só um pouco, né, Fofinho? Aí dá pra fazer também Mas eu achei isso muito legal A gente deixa as máquinas trabalhando e vai indo pegando mais itens Eu tô quase conseguindo a picareta Porque eu já consegui as tábuas Agora só falta esse negocinho roxo Você já conseguiu, Rafa? Agora deu Você já pode melhorar Clica ali agora Ô, Rafinha Agora dá três Ele dá três cada batida? Sim Meu! Eu preciso disso! O meu dá um! Eu preciso muito disso! Pera! E se eu atacar três de uma vez? Mano! Eu já tô com mais do que cem direto! Meu amigo! Tá rápido aí, Fofinho E eu quero conseguir o upgrade do Machado também Pra eu conseguir os dois Uou, quero ver, hein? Nossa, a próxima missão precisa de muita coisa Mas também a gente ganha mó rápido, né? É verdade Pega a madeira agora pra gente ver Qual que vai ser a velocidade É de três também Mano, olha o que eu tenho que projetou Meu amiguinho! Agora pega muita coisa Imagina tá pegando o triplo do que pegava antes, Fofinho É O que que é isso, Fofinhos? Que negócio é esse? Será que é um portal pra ir em outro lugar ou não? Você tá fazendo um portal, Rafa? Eu acho que sim Porque parece um portal Tá redondinha Portais são redondinhos Pois é Junta um monte de coisa desse daí E deixa na máquina pra fazer sem Pra você ver como que é E aí, depois que você juntar Vem aqui no Mundo da Madeira Que tem uma coisa nova Que eu quero que você vá encontrar Tá Beleza, Fofinhos O Rafinha já deixou lá fazendo o item Pra ver o portal A hora que terminar A gente já pode fazer Rafinha, aí mesmo Vai pra frente Naquele quadrado amarelo ali, ó Esse daí da frente Faz esse daí Aí vai vir um outro Você faz ele também Eu acho que daí já vai aparecer, Fofinho Aí! Olha só que legal Faz cinco dele pra você ver Só cinco de cima Você vai fazer cinco de dinheiro Mas pra que que a gente vai usar esse dinheiro, Fofinho? Ainda não apareceu nada, né? Vamos pegar mais madeira E conseguir mais terreno por aqui Que com certeza daqui a pouquinho Vai aparecer alguma coisa Pra gente gastar dinheiro aqui no jogo, Rafinha Pera, Biana Que negócio de cinquenta é esse? Cinquenta de madeira? Eu quero comprar Compra aí pra ver Cinquentão? Que caro Só pra pôr duas árvores Pronto Acho que já tá o suficiente E agora que? Dezinho Baratinho esse É só um terreninho Que mais que aparece por aqui Tem mais alguma coisa? Ah, lá atrás No começo agora Volta Ali mesmo Tem mais espaço pra construir aí Ah não Esse daí é aquele de cinquenta Que você tava agora há pouco Nossa Nossa, sessentão Como que tá a máquina lá Que tava fazendo os cem Que você precisava? Tá conseguindo cem ali Ah, é verdade Falta só um Conseguiu E agora? Você tá de brincadeira Que você conseguiu tudo aquilo Só pra fazer um pedacinho do portal Agora você precisa de setecentos e cinquenta blocos Pra conseguir mais um pedacinho Pelo visto, fofinho Mas também, Rafinha Setecentos e cinquenta blocos Não é tão difícil de conseguir, né? Porque é só os blocos Fofinho Tem uma coisa Que? Uma novidade Na hora que a gente vai dar upgrade na picareta Aparece um bloco azul, né? Vai lá pros fofinhos ver Olha ali, fofinhos Ali do lado tem um bloco azul Que precisa de trezentos Aí eu e o Rafinha estávamos aqui Ué? Mas aonde que consegue? Eu acabei de descobrir Rafinha, vai ali no fundo Aonde? Aí, sobe ali Lá perto do machado, fofinho Você precisa fazer esse da madeira aí Agora pega umas árvores pra fazer esse outro Você já pode fazer o outro, na verdade Isso Agora vai ter mais um Que você precisa fazer De cinquenta Aê! Olha o bloco azul aí, fofinho A gente precisa juntar dele agora Pra gente poder dar upgrade na picareta e no machado É, porque esse bloco eu acho que é de diamante Porque a picareta... A próxima picareta é de diamante E esse bloco de diamante A gente vai fazer uma picareta de diamante É, que é bem bom Fofinho, pega madeira Setenta e cinco madeiras Você pega super rápido E aí coloca nesse bloquinho aí do lado Você vai conseguir mais diamante pra quebrar Olha aí Agora vamos farmar diamante, fofinho Vai desse pro outro Desse pro outro E vamos conseguir um montão Ô, fofinhos Olha como que já tá ficando o tamanho da minha ilha Tá começando a tomar forma, né, Rafinha? É Tá bonitinha O Rafinha já tem duzentos e noventa e cinco blocos daqueles azuis E agora a gente tá fazendo tábua E estamos fazendo aquela barra de ferro roxinha Porque a gente precisa de cem tábuas Cem barras de ferro roxinha daquela ali E trezentos blocos pra poder dar upgrade Ou no machado ou na picareta A gente vai dar upgrade na picareta, né, fofinho? É, é verdade A picareta quebra bem mais coisa Porque ela quebra todos os minérios O machado quebra só a madeira Se bem que madeira precisa pra tudo Nosso daqui também, né? É Ela também é bem importante Fofinhos Eu já consigo dar upgrade Na minha picareta Uou Quero só ver, Rafinha Vamos ver, Rafinha Ali tava dizendo mais um de poder Eu acho que vai dar quatro agora Não aumentou tanto assim Mas aumentou, já é alguma coisa mais Tá dando dois e quatro Eu acho que depende do cristal que você bate pra conseguir Agora, Rafinha, tá faltando aqueles roxinhos Era os roxinhos lá no portal que precisava? Ou os azuis? Não, era os azuis Setecentos azuis a gente vai juntar agora O Rafinha tá esperando nascer de novo Enquanto isso dá pra quebrar madeira, né, fofinho? Oxe, fofinho, eu tô preso no espaço e eu tenho que fazer uma nave pra eu voltar pra terra Ai, fofinho, faz essa nave, por favor Eu já fiz ela, mas falta eu decorar por dentro dos foguetes Ah, tem que arrumar o resto Pelo menos já tem um caminho andado Já que já tem uma nave É, eu tô de estranhar a própria nave Olha como que é a minha nave Meu Deus Tem um trilhão de upgrade pra fazer nessa nave? Ah, eu tô sendo atacado, Rafinha, me ajuda Quem que tá atacando? Você, Dudu Eu tô na minha base É um King Lord É o Rei do Espaço, Rafinha O Rei do Espaço tá me atacando Meu Deus Eu não vi ele Rafinha, por favor, me ajuda Você consegue ajudar o Dudu, será? Conseguiu, Dudu? Boa Eu coloquei, olha, upgrades na minha base de droppers Uou Que legal, fofinho, agora você vai ganhar mais dinheiro Verdade Que top Tá, eu consigo comprar esse dropper aqui, ó 1.500 Eu não preciso nem pisar em cima, é só clicar nele Ah, dá pra clicar, que legal Ah, sabe esses lixos que tem aqui quando você começa o jogo? Eu expulsei todos Ah, eu tirei todos da minha nave Ó, gente, eu vou comprar esse daqui de Sembo Books Que dá 125.000 Vai lá, fofinho Com esse dinheiro, o Rafinha vai conseguir construir a base muito mais rápido Bora fazer o 3, 2, 1 pros fofinhos, Rafinha? 2, 3 e... O vídeo do céu é todo, rapaz Fofinhos, vocês conseguiram deixar o like no vídeo no 3, 2, 1? É Quem não deixou ainda, deixa o like, o Rafinha vai ficar muito feliz, tá bom? Eu só vou comprar dropper, né? Isso, fofinho, foquem em comprar droppers, porque daí vai ganhar muito mais dinheiro mais rápido Meu amigo, esse dinheiro do Rafinha vai acabar super rápido Olha aquele dropper ali, Rafa! Ele transforma os blocos em vermelho brilhante É? É tipo... Ai, que louco! Tipo um plasma Uhum Olha, plasma grader Que incrível! Eu tô na do electro grader Não, Rafinha, vai só nos droppers Ah, aquele ali também É dropper isso? Não é bem dropper Eu já comprei todos os droppers Será que vai ter mais aqui do outro lado, Rafa? Eu acho que... É Vai, vai ter mais! Uou! Meu amigo, tem um... Agora são de 15.000 Tem um trilhão de droppers no jogo Meu Deus, 15.000 é muita coisa Olha isso, fofinhos Não é fácil fazer uma super nave espacial hoje em dia É, isso aqui é o que, né? Já pegou meu dinheiro Acabou já! Já acabou na velocidade da luz o dinheiro do Rafinha Aquele dropper ali é 5.000, fofinho Ali do Rafa Compra ele Ué, eu não tô ganhando dinheiro tão rápido É, deveria estar ganhando dinheiro mais rápido Porque já comprou um trilhão de droppers É Mas o que mais que tem aqui no jogo, Rafa? O que será? Gente, não me diz que dá pra comprar uma nave Uma nave dentro de uma nave Uma nave dentro de uma nave Daí você compra uma nave dentro da outra nave O que? É que a tua nave é tão gigantesca Que ela parece aquelas nave alien Que saem naves Nave mãe É, exatamente Sabe aqueles barcos mãe? Ah não, navio Ah não, mano Navio? Não, eu esperava tipo uma... Um avião, né? Que é o mais normal Mas um navio? Uma nave espacial Alguma coisa assim Tem agora um navio dentro de uma nave espacial Ô, fofinhos Agora eu tenho dinheiro pra comprar esse navio Pra gente ver Compre Não é um navio Ah tá, tá escrito errado, galera Só isso A tradução saiu errada Ô, Rafinha Tá meio errado esse voo aí Não, só meio, né? Ele atira Rafa Você não consegue sair de dentro da tua base Tá bugado Tá preso Calma Vai dar certo, fofinho Confia Será que eu consigo comprar ele? Eu tenho mais um pra você comprar aí Tá, ok Naquele botão rosa você vai resetar a nave Beleza Ô, Rafinha Sabe o que eu tô tentando fazer? Eu tô com a retipack inicial do jogo E eu tô tentando, de alguma forma, conseguir chegar na tua base Pera Eu acho que eu sei como que eu vou conseguir sair Ó, tá vendo que eu nasci? Daí eu vou apontar direto o meu mouse ali Sentar e... Não Vai, vai que dá Você consegue Isso aí, eu confio Isso Boa, fofinho Nossa, bem que deu Ele conseguiu Rafa, vem me buscar aqui, Rafa Debaixo Cadê o Dudu? Ah, eu morri Se vocês verem o Dudu, diga a Dudu Ô, Rafinha, você consegue ir pra uma base? Calma, Dudu, que vai aparecer o nome perto Ó, eu tô atirando pra cima, ó Essa daqui? Não, não é Eu tô atirando pra cima Olha Ali no meio tem uma fortaleza, galera O que que faz aí nesse meio? Morri O quê? Ai, uma base de alguém Será? Isso é uma base de alguém super protegida? É de alguém Eu vi uma nave lá dentro Eu também tenho Galera, então a gente não cria só uma nave A gente cria um... O nosso planeta no espaço? Ou não? É tipo isso Você cria teu próprio planeta no espaço Com sua super nave mãe espacial Olha Meu Deus Tem mais esteira ainda Ah Eu consigo comprar isso aqui Boa, fofinho Compra aí GG Quanto mais droppers comprar Mais dinheiro a gente vai conseguir ganhar no jogo Isso é bom E que é isso daí? Que viagem é essa? Será que dá pra gente, tipo, trocar de DNA nessa máquina? Que doideira Tá, tudo bem O Rafinha comprou uma porta agora Que é pra ir pra lá Gente, essa nave... Esse planeta, essa nave, essa nave mãe, esse tudo É gigantesco Eu não sei nem do que chamar isso, fofinhos De tão gigantesco Chama naveira Chama nave gigantesca Nave gigantesca, né, fofinho Olha aí Olha aí Esse daí é o quê? Mineração de pedra De rocha Que louco É Minerhock O nome do lugar Olha aí O Rafinha vai minerar aí Mas com o quê? Ele vai conseguir construir Uma fábrica mineradora Tipo isso Com essas fábricas? Caraca Dá pra quebrar isso, será? Será que dá pra quebrar? Que doida essa arma Eu gostei dela Rafa, compra o dropper, Rafa Esse aqui é um dropper? Isso é Não, não é, não é Ah, não é? Vai ali naqueles outros Vamos ver Não é, não é, não é nenhum Aquele outro ali do lado Meu Deus Olha o preço disso Meu pai Ah, é um cristal bote É um bote que vai pegar cristal Será? Eu acho que sim Vai ser legal Se for isso É muito bom Compra qualquer coisa aí, fofinho Já que você não tem dinheiro Não, compra o da mina Pra entrar na mina ali, ó Esse, segredo Esse daí, fofinho Vamos ver Agora eu acho que vai aparecer Alguns droppers Pra você comprar aí dentro Verdade Apareceu lá dentro Olha só É dropper É dropper dentro da mina Com 20 mil O Rafinha pode comprar o primeiro Caraca Olha a esteira Caraca, olha isso Deve ser uma esteira Ou algo assim Eu acho que vem o dropper E a esteira junto Olha aí Que da hora, galera Tem mais um Tycoon aqui Eu tô falando O Rafinha tá Ele tá criando um planeta Tycoon Pra ele mesmo É uma fábrica 45 mil É tudo muito caro Tem algum outro dropper Que nasceu além desse? Nenhum Meu Deus Ai, Rafinha Bé 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 Como você foi parar aí? Ué 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 Como você foi parar aí? Já sei, galera Eu acho que o que a gente produz Lá na rocha Vem parar aqui Não, mas isso era o quê? Deve ser por isso que o Rafinha teleportou Aquela esteira da rocha Deve mandar as coisas pra cá Que demais, galera Ficou muito legal isso Sim, eu amei isso, cara Muito top Cara, e se eu entrar dentro desse daqui? Será se dá, Rafinha? Vai pra algum lugar? Não, Rafinha Acho que esse daí você tá ganhando dinheiro É, esse é o final E o outro é o que você transmite as rochas Olha o que a gente não percebeu Meu amigo Ah, isso daí é a sala das armas aí Que legal Sala das armas é legal, né, fofinho? É mesmo Essas são as luzes da sala das armas Aqui, ó Não comprei esse Vai pra trás Segue reto Compre esse daí, ó O de 7.500 Olha Agora tem vários outros que você pode comprar Tem esse, ó Tem um bilhão de armas aqui, galera Bilhão não, né? Olha isso Que massa Que legal Muito legal Que legal É uma extra Fofinhos, a gente tem mais um bilhão de coisas pra explorar aqui O Rafinha vai ganhar um montão de dinheiro E assim que ele tiver com mais dinheiro e com a fábrica mais completinha A gente volta e traz mais um vídeo pra mostrar pros fofinhos, né, Rafa? Isso aí É Só fofinho, o vídeo acabou Fica com Deus Falou, gente Tchau, fofinhos Tem dois vídeos do Rafinha na tela Vê se você já assistiu um desses dois Tchau Até o próximo vídeo Tchau